Fundos imobiliários em um minuto, vamos falar sobre o BTLG11, o objetivo dele é investir em imóveis logísticos. A gestora antigamente era TRXL11, esse fundo mudou para a BTG, aí virou BTLG11. Pelo passado, tanto do TRXL quanto do BTG, eu domei o pontinho aqui por causa dos rolinhos. Dividend Yield atualmente é 7,5, é abaixo da perspectiva da Selic para esse ano, mas a qualidade desse fundo é bom e também o dividende futuro tende a aumentar, então eu dou um pontinho aqui. O preço sobre o valor patrimonial está negociado com um ágio de 5%, que denota que é um bom ativo e o valor patrimonial para o cotas vem aumentando ano a ano também, eu dou um pontinho aqui porque é muito bom. Qualidade de ativos, são bons ativos, são bem localizados, só que tem uma concentração aqui em São Paulo. Como é uma região boa, não acho que seja um empecilho, então um pontinho aqui também. Contratos de inquilinos, número de imóveis ok, não tem muitos, mas está ok. Metade dos contratos é típico, metade é típico. IPCA é 60% e GPM 40%. A média restante dos contratos é de 6 anos e tem uma pequena alavancagem. Então eu domei o pontinho aqui, nota final eu dou 4. É um bom fundo, eu compraria sim, mas acho que tem opções melhores hoje.